Mais uma vez estamos aqui para divulgar o nosso jantar, né? Isso! Que ocorrerá agora dia 7 de agosto. Esse nosso jantar é o décimo jantar, né? É uma tradição da Sanlave. Já é uma tradição. Com certeza. A gente prima pela qualidade para que as pessoas sempre nos ajudem, né? A Sanlave é uma entidade que vive... Claro, nós temos uma ajuda da prefeitura, mas a gente vive quase que exclusivamente de doações. Então essa é uma maneira das pessoas nos ajudarem. Ajudarem, colaborarem. Porque eu sempre digo, a Sanlave é uma casa. E se na minha casa eu tenho um, dois filhos, na Sanlave eu tenho 15, 16. Então eu tenho que suprir eles de todas as necessidades como os nossos filhos têm. De remédio, de médico, de dentista, roupa, enfim. E é esse dinheiro do jantar que nos ajuda nessas pequenas despesas que a gente tem. Exatamente. Que o dinheiro que a prefeitura nos repassa não contempla. E no sistema da Iturva, ano passado a gente já fez e foi um sucesso. Esse ano, como diz a Dalmeira, a gente está prezando pela qualidade, né? A gente quer realmente fazer uma coisa boa e a gente já fez o ano passado. Vai fazer esse ano de novo com certeza. A nossa equipe, o nosso grupo da diretoria é muito atuante. O pessoal sabe como fazer. Então a gente vai fazer novamente com qualidade. Nós precisamos de embalagens. Embalagens. São quatro tipos de embalagens, plásticas de isopor. E nós queríamos ver se alguém, alguma alma, um anjo aqui na Terra... Um anjo de Deus. Um anjo de Deus aqui na Terra quiser colaborar conosco. Nós estamos precisando comprar essas embalagens. Se esse anjo nos doar, eu vou deixar o meu telefone, que é 999-684383, para que esse anjo me ligue e doe essas embalagens. Porque assim, parece pouco, mas se nós tivermos que comprá-las, vai ser redução do resultado do jantar.